Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou ansiosa, gente, para editar esse vídeo e postar para vocês, porque esse era o antes da sala aqui de casa, né? É para quem me acompanhou sabe que eu levei um desse sofá lá para a casinha, né? E agora só tem um aqui na sala, porém esse vídeo é antigo, esse vídeo é de agosto de 2023. 2023, eu decidi o ano passado, depois de quase, depois de quatro anos que a gente estava aqui na casa, que a gente está aqui na casa, né? Fazer uma mudança, né? Começar a pintura na parede. Porém, o meu trabalho foi igual ao trabalho de prefeitura, começou e não terminou. Vocês vão acompanhar aí. Um antes aqui da sala, né? Para vocês terem uma noção de como era sem pintura, né? Até a caixa de água ainda não tinha, então eu trouxe a caixa para cá, é tanto que só tinha os dois baules ali. E essa, gente, é a visão da minha sala, né? Do jeito que era antes. E detalhe, não vai ser com tinta, certo? Vai ser com supercal. Esse supercal também eu trouxe lá da minha mãe. E vamos começar agora. Confesso para vocês que deu bem trabalho, deu um trabalhinho, viu? Bem grande, porque com o rolo não dá muito certo, não, gente. Não dá certo, não penetra na parede. Então, deu muito trabalho até eu descobrir... Descobri que não daria certo. E o negócio, gente, ficou parecendo uma massa. Deu um trabalhinho, viu? Olha aí. Eu coloquei um pouquinho de água para ver se dava uma melhorada. E ficou muito aguado. Eu não sabia o que era pior, se ficasse muito grosso, né? Ou muito aguado. E aí eu fui vendo que esse negócio aí nem ia dar certo. Eu já estava me estressando. Mas eu tive uma ideia aqui na minha cabeça, né? Aí eu decidi pegar o rolo e colocar no cabinho da vassoura. Até aí, eu estava achando que estava tudo bem. Só que eu estava vendo que estava demorando muito para chegar no tom bem branquinho, sabe? Então, eu resolvi parar e recomeçar agora, em 2024. Deixei essa parede assim, ó, por uns bons meses, né? E agora vocês estão vendo esse vídeo atual, que é em 2024, né? Eu resolvi fazer como agora? Pintar com escovão. Isso mesmo, gente. Eu já tinha começado a dar pintura na parede. Tetei com o rolo novamente, né? Depois de tudo que eu passei ainda, eu fui tentar com o rolo. Não estava dando certo, como sempre. Então, eu peguei o escovão e fui passando aí na parede. Começou a dar uma melhorada, né? Só que aconteceu de formar falo nos meus dedos. Aí eu resolvi colocar aqui uma proteção nos dedos, né? Porque estava ficando feia a situação. Eu coloquei aí, porque estava criando o calo, né? Estava bem vermelho. E aí eu resolvi fazer o quê? A vergonha na minha cara e comprar esse negócio que eu não sei o nome, Troncha, eu não sei como é que chama direito. Comprei esse vidro de cola para misturar junto. Eu tinha visto em alguns vídeos as pessoas falando que dava um resultado melhor, né? E peguei essa torneira também, porque aqui no caso eu estava precisando. E um super calo novo, né gente? O que eu estava usando primeiro, no ano passado, era o restinho que eu trouxe da minha mãe. E o que eu comecei a usar na pintura, era o que o meu esposo foi buscar na minha sogra. Então, eu resolvi comprar esse outro aqui, para ver se ia dar uma melhorada, né? Essa comprinha aqui deu menos de 40, 45 reais por aí. E olhem só quem voltou, né? O velho fone de ouvido. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo agora com vocês. Só que antes de finalizar, eu queria dar uma explicação. O último vídeo que eu postei aqui no canal, eu postei sobre a abertura de caixa da GQ, né? E eu estava narrando o vídeo por cima com esse microfone aqui, certo? Porém, o bichinho, ele não está dando muito certo aqui no meu celular. Meu celular, gente, é cheio de BO. Então, fica com áudio muito ruim. Eu acho que vocês vão ter a noção e diferença depois que eu postar esse vídeo. E eu tentei de tudo, tá? Eu tirei essa esponjinha aqui, né? Que vem com ele, para gravar só com esse negócio aqui. Numa distância de mais de 60 centímetros. E não, não deu certo, tá? Fora que, para ele ser usado, eu gravando assim, da forma que eu estou gravando agora para vocês. Eu tenho que gravar com outra câmera que eu tive que baixar. Na verdade, meu esposo que baixou para mim. Porque ele não aceita gravar com a câmera normal do meu celular, sabe? Na verdade, eu acho que não é nem o coitadinho aqui, né? Eu acho que quem não aceita é o meu celular. Então, para mim, narrar o vídeo no aplicativo lá, ele até narra, tá? Ele aceita ser narrado por lá. Mas, ficou com áudio muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, eu resolvi gravar agora, narrando para vocês esse, né? Na pintura. Usando o foninho mesmo, normal. Que eu usava. E... Eu vi que o áudio ficou melhor, né? Então, eu resolvi não passar mais essa dor de cabeça. Porque o vídeo lá da abertura de caixa, gente... Eu fiz o áudio umas cinco vezes. E ficou do jeito que ficou. Então, até eu comprar o outro celular para mim, né? Vai ser essa situação aqui. Mas, eu acho que pela câmera, né? Que foi baixada... O áudio não fica tão ruim. Não sei. Depois eu vou testar para ver. E outra coisa. Eu já finalizei. Na verdade, eu não finalizei a pintura totalmente aqui da sala, tá? Tem uma parte que é bem alta aqui em casa. Então, eu preciso usar a escada. E para mim usar a escada, eu ia ter que ficar descendo e subindo. Para estar pegando, né? O super carro. E não dá certo, gente. Para mim não dá certo a descendo e subindo. E eu resolvi até... Na verdade, eu pensei em pegar a mesa. Que está aqui embaixo do balcão na cozinha. Para subir em cima dela. Eu ainda não tentei. Mas, com certeza, qualquer hora eu vou tentar. Então, eu não finalizei ainda toda a pintura. Mas, está bem. Quase finalizada. E também mudei as coisas de lugar. Antes, vocês viram, né? Que a estante, ela ficava colada na parede. Não ficava totalmente colada. Porque a gente deixou praticamente uns 15 centímetros. É para ela não ficar junta totalmente na parede, né? E a bichinha é muito pesada. Para ser mudada de lugar. Então, a gente teve que tirar tudo de dentro. Para fazer a mudança dela aqui na sala. Hoje, está totalmente diferente do que vocês viram aí no começo do vídeo. E também tem outra novidade. Que eu comprei um móvel, né? Criei vergonha na minha cara. Comprei o meu móvel. Para aguardar minha pronta entrega, né? Vocês viram que até eu fiz a mudança também. Dos meus produtos para a sala. Para ser colocado na estante, né? Naquelas partes que tem de vídeo. Mas, eu falei para vocês. Que eu não sabia se iria continuar daquela forma. Por conta que aqui é BR, né? Aqui em frente. Passa muito caminhão de construção. Passa máquina, essas coisas. Então, sobe muita poeira. Muita poeira mesmo. Eu queria um móvel que fosse fechado. Que não fosse totalmente aberto. Para estar o poeirão do mundo, né? E aí, eu já vou encerrar esse vídeo com vocês. E eu vou começar já a mostrar como é que está a sala. Agora, né? Eu não sei se eu finalizo totalmente. Para gravar mostrando. Ou se eu mostro como está. Do jeito que está. Mas, eu acho que eu vou achar mesmo do jeito que está. E quando tiver tudo finalizadinho. Aí, eu gravo outro vídeo e mostro para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E obrigada por vocês estarem assistindo. Eu sei que pouquíssimas pessoas estão me acompanhando. Mas, para mim, não tem problema, né? Eu gosto de registrar esses momentos. Porque eu vejo depois como que as coisas vão mudando, né? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.